Música Nesta quarta-feira começou no Alerj a série de eventos em comemoração aos 100 anos do rádio, nos 200 anos da independência. No dia 7 de setembro de 1922, era comemorado o centenário da independência no Brasil. O discurso do então presidente Epitácio Pessoa era transmitido ao vivo para toda a população, que presenciava ali a primeira transmissão via rádio do país. Nesses últimos anos, muitas foram as transformações vividas por esse meio de comunicação, que de revolucionário passou a ser considerado por muitos como obsoleto. Fato é que nesses 100 anos de história, o rádio segue se reinventando e resistindo ao surgimento de novas tecnologias. E para contar toda essa trajetória, o Departamento de Cultura da Alerj realiza o seminário 200 anos de independência, 100 anos de rádio. Entre hoje e sexta-feira, esse centenário vai ser amplamente discutido e, claro, muito festejado. A primeira palestra vai tratar de radiodramaturgia, da onde as novelas da TV nasceram, inclusive, quando a TV chega, é inaugurada no Brasil. Os atores que vão fazer novela na TV são os atores que faziam as novelas e as peças dramatúrgicas no rádio. No segundo dia, a gente vai ter uma palestra sobre o rádio jornalismo. O rádio jornalismo, tanto as notícias, o noticiário, mas também uma parte, conversar também sobre o jornalismo esportivo, sobre o estilo radiofônico do jornalismo. E terminando, por conta disso, no terceiro dia, terminando, a gente vai ter um show. Um show com algumas músicas que marcaram esse centenário, esses 100 anos de rádio, né? Privilegiando as músicas que, como a gente costuma chamar, né? Como as músicas da época da era de ouro do rádio, né? Em que os astros musicais, as estrelas da música, os sucessos da música, eles todos surgiam no rádio. Ninguém consegue projetar um futuro sem dimensionar a grandeza do passado, né? Então, dimensionar a grandeza do passado é fundamental para você projetar o futuro. Embora hoje a gente tenha inúmeras alternativas de comunicação para que a informação chegue, o rádio é ainda a informação mais segura. Eu acho que é papel nosso, né? Fomentar e fortalecer, mas, sobretudo, construir parcerias, né? Para que ações dessa natureza venham a ocupar o espaço da lége. As radionovelas foram o tema do primeiro dia de seminário. O professor Roberto Salvador e a radioatriz e ex-diretora do Núcleo de Rádio Dramaturgia da Rádio MEC, Marília Martins, contaram um pouco dessa história que, desde a década de 30, alimentava o imaginário dos ouvintes e que pavimentou o caminho das telenovelas no Brasil. O rádio era o maior veículo de comunicação social deste país, porque hoje a gente vê o Brasil, mas naquela época, nos anos 20, 30, 40, o Brasil era um país rural. Uma cidade aqui, outra ali, outra ali. O Brasil era muito espalhado. Não havia aquele conglomerado de cidades como hoje está, que nós conhecemos. Então, por ser o Brasil um país rural, o grande meio de comunicação era, evidentemente, o rádio. No momento que surge o rádio espetáculo, surgem os grandes atores do rádio. Paulo Gracindo, Roberto Faisal, Paulo Roberto, Mário Lago, os grandes produtores, os redatores, Maxi Nunes, Haroldo Barbosa, as grandes cantoras, a Emelinha Boro, é claro, Marlene, é claro, Daua de Oliveira, é claro, as grandes radioatrizes, Isis de Oliveira, Deise Lúcide, Ismênia dos Santos, Henrique Tabrieba. Então, esses nomes todos que eu citei aqui, todos, sem exceção, migraram para a televisão. Legenda Adriana Zanotto